Meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. É, hoje pode-se dizer que o dia foi bom, né? Deu pra dar uns talinhos bons aí hoje, né? Acertamos aí a 578, acertamos a 353 que a gente passou no vídeo ontem, né? Então hoje a Daí encheu o tal, canal lindo demais também ganhou. Então hoje, hoje foi chique. Pelo menos hoje deu pra salvar, aí beleza. Mas o Japa passou aí 19, 19 também, muita gente enchendo o tal aí no Uauau. Então hoje foi chique. Hoje foi aquele dia que deu pra dar um lucrinho bom, né? Muito chique. Antes de começar aí a dar os palpites, quero mandar um abraço aí pro Luiz Guilherme, pro Alice Souza, lá de São João de Miriti, também o meu amigo Valmir, lá de Belfort Rocha, a Gisele, lá de Bangu, a Manu também de Bangu, né? Um forte abraço. O Manuel Araújo, lá de Rondônia. É, um abraço especial aí pra galera da família dos novos pescadores, né? E um abraço também pro Cleiton Ribeiro e a galera lá do Cortume Vitapelli, em Presidente Prudente. Muito obrigado aí a todos aí pela sintonia no canal. É isso? Bom, vou mandar um abraço especial também pro meu amigo Aroberto, também que encheu o tal hoje aí no Duke 53-17. Então, hoje foi chique. Muita gente ganhando. Só o meu grande amigo Marcosinho, que tomou uma pisada arrumada, que jogou 128 e deu 127. É, tá. O coco, hein, Marcosinho? Quase que foi talo. Então, amanhã, dia 15 de dezembro de 2018, amanhã, dia de boca larga, né? Jacaré, borboleta e o galo. E esse danadinho desse galo tá sumido, hein? Não tá vindo o galo. E outro detalhe também, amanhã, dia de federal, né? Então, todo palpite que você tiver, não pode esquecer de colocar o tigrão e o avestruz, principalmente na loteria das 14 horas e talvez PTV, que estão danadinho pra vir mais cedo, né? E na federal, além deles virem mais cedo, ainda deu na federal, na cabeça o tigrão, ainda. Então, não pode duvidar amanhã aí, dar um avestruz também na federal, no coco. Bom, então vamos aí às viradinhas de amanhã, né? Aliás, deu pouca viradinha. 526, essa dá a 652 do galo. Aqui, ó, na matinê, 361. Essa dá 316 da borboleta. Aqui nas 14 horas, não deu viradinha. Na PTV, 491, eu joguei agora, ó, 149. Então, ó, o galão amanhã com a 149. Aqui nas 18 horas, 578. Essa dá a 857 do jacaré. E agora na coruja, 765. Essa dá a 657 do jacaré. E aqui embaixo, ó, 514. Eu joguei 541. Essa aqui dá a 451 do galo. Beleza? Então, amanhã as dezenas dominantes, ó. É o 15, o 51, o 11 e o 55. Então, ó, jacaré, borboleta, galo, cavalo, burro e gato. Tá aí, ó, algumas milhares boas aí pra jogar invertida amanhã. Hoje eu deixei por conta do japa. Uma milhar, parece que passou a milhar 13,57. Depois nós vamos deixar ela de capa aí do vídeo. Essa é do japa. Falei, japa, hoje a milhar é sua. Eu dei sorte, né? Acertamos aí a centena, né? Tá bom. Tá aí, ó, algumas centenas boas aí pra amanhã. Muito obrigado a todos aí pela interação do canal. Não é isso? Essa comunidade é o bicho. Não é isso? Tá aí, ó, alguns duques de dezena bons. Também alguns ternos de grupo bons aí pra amanhã. E alguns grupos bons aí pra amanhã, ó. Jacaré, borboleta, galo, avestruz, veado, tigre e águia. Beleza? Então, isso aí são os palpites, então, para o dia 15 de dezembro. Amanhã que é dia do boca larga e ele não costuma falhar no dia dele. Forte abraço aí a todos aí e boa sorte! E aí E aí E aí E aí